Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é rapaziada E hoje, hoje é aquele quadro especial no nosso canal, que é coleções de miniaturas É, já estamos no episódio aí que eu já perdi as contas Eu não preciso olhar, eu já perdi as contas, mas estamos chegando quase a 90 já, hein 90 episódios, meu pai, eu não vou lembrar agora, não vou arriscar, mas não sei não Eu acho que falta um ou dois vídeos para chegar aí a 90 episódios Rapaziada, rumo ao centenário, hein Mais uns 10, 12 vídeos aí, por aí, eu acho que nós já chegamos a 100 episódios, rapaziada É vídeo, hein E dá para maratonar aí, olha, eu acho que se alguém for maratonar esse quadro nosso, ir lá na playlist e começar a assistir Quanto tempo será que demora, hein, gente? O cara assistiu uma hora aí por dia? Duas horas? Ai, eu acho que vai uma semaninha aí, hein? Tem vídeo, hein, rapaziada? Bom, vamos parar de pensar nessas coisas aqui, senão a gente vai embora pensando, né E temos também, rapaziada, um novo quadro do canal que é Visitando as Concessionárias de Automóveis É, já fomos na Fiat, fomos na Ford Qual será que é a próxima, hein? Assiste lá que está muito legal, já fiz a playlistinha lá para ter essa sequência igual a esse nosso quadro Bacana, galera, bacana, creio que vocês vão gostar Quem está assistindo, está curtindo E as concessionárias também estão gostando, hein Estão até entrando em contato comigo Vem aqui, filma a minha Legal, rapaziada, legal, né As coisas estão fluindo Quando a gente faz as coisas direitinho, corretamente, né Sem querer prejudicar ninguém Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo Bom, bora lá ao episódio de hoje com o Carlos Maurício Lá do estado do Rio de Janeiro É, lá do Rio de Janeiro O Carlão E ele vem mostrando a sua bela coleção de motos É, hoje ele não vem com uma ou duas motos, não Ele já veio para detonar aí Para mostrar ao mundo a sua coleção de motos É, se eu não me engano tem umas 10 ou 12 motos aí Está bem bacana Galera, ficou com esse vídeo Um abração Ajude aí, nos apoia Com comentário que é muito importante Like Compartilha nos grupos Vá lá, visita o nosso quadro concessionário Que está muito legal Compartilhe aí Está bacana, rapaziada Abração, ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Fique com esse vídeo aí do Carlão Fui Bom dia Bom dia, rapaziada Galerinha, meus guerreiros Mais um vídeo aqui Para o meu canal Canal de Leandro Que dá essa oportunidade a gente Para gravar nossas miniaturas Mas hoje é segunda-feira Hoje é segunda-feira Dia 11 Mais um vídeo Lançando para vocês aí Meus guerreiros Estamos juntos aí Eu sou Carlos Maurício Estado do Rio de Janeiro Campos do Goitacazes Aí eu apresento aqui Chegaram duas miniaturas para mim Na hora eu vou falar As duas que chegaram Sábado passado Essa aqui é a Ducati É a Ducati Muito linda Pneuzão aqui, olha lá Pneuzão de borracha Pneuzão grosso de borracha Painelzinho digital Ducati Pinça dourada Prateada aliás, não é dourada não Pinça prateada Muito linda Essa Ducati Vem aqui a minha agora Suzuki A Suzuki também Saiu muito linda A Suzuki Saiu linda a Suzuki Suzuki Pneuzinho Só Caliça amarelinha Verdeada, né Amarela Meio verde Meio de limãozinho Caliça Muito linda Descanso Ao descansinho dela Abranja toda Todo chão Azulzinha linda Pneuzinho também De borracha Linda, linda, linda Tem essa aqui A BNW Muito linda também Amarelinha Toda 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 brilhosa Opa, aconteceu o acidente aqui Caiu aqui Caiu aqui a motinha Que tá aqui em cima do carro Escorregou Escorregou aqui a motinha aqui Acidentezinho aqui Rapaziada Mas vai dar tudo certo Botar ela aqui assim Botar ela aqui assim Botar ela aqui pra cá Que é um acidentezinho aqui Mas Mas tudo bem Acidentezinho aqui Tudo bem Botei ela aqui Voltar aqui a fumagem Parei aqui na BNW Amarela Linda Perdeu de borracha Escala 1,12 Todas miniaturas minhas Escala 1,12 Essas motos Tem essa preta Prilha Tá aqui Rodas vermelhas Linda também Tem aqui no carro Rodiliana Tem essa Ducati Que chegou pra mim Sábado passado A Ducati Está bem Escala 1,12 Olha só Amarela Pinsa dourada Essa aqui é a pinsa dourada Aqui a Ducati Aqui já é O modelo 998S Aqui é a Ducati Linda também Essa Ducati Que teve acidente agora Ela caiu Essa Ducati Que eu botei assim de lado Que ela caiu Que ela é muito inclinada Aí teve esse acidente Caiu Aí eu botei ela aqui De lado assim Porque está aqui Em cima do meu carro Entendeu? Aí está aqui De lado aqui Mas Ela não guarda as desgras Ela deu um caô no chão não Não funcionado com ela Está linda aqui É a Ducati Peneuzinho de borracha Essa aqui Essa aqui é a Ducati Que foi filmada Que caô Que eu botei pra cá Pra frente Agora Vamos agora Outra seção de moto Agora Essa aqui é a Prilha A Prilha Branca Minha Roda azul Zara azul Linda também Essa aqui já é digital Linda 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 Tem essa Prilha aqui Prata Roda vermelha Tudo escala em duas Tá? Roda vermelha Prata Rodinha vermelha Prata A Prilha Tem essa aqui A Yamaha Chegou pra mim também Sabe passar Essa Yamaha Essa Yamaha É linda R1 Olha o detalhe Da roda Olha só Coisa linda Olha só O amortecedor Muito linda Tá aí Essa R1 Yamaha Ano 2024 Ela é do ano A Vazak Ninja Também fica pra trás É linda também Não deseja a desejar Nada Linda 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 E a Honda E a Honda CBR Honda CBR 600 Tá bem? Fica pra trás Não é linda Tá bem? Olha só Que roda linda Olha só A frente Olha só A lanterna Linda Linda Vermelhona Tá aí São as minhas motos Que eu tenho São 10 motinhos Que eu tenho Dando em geral Aqui pra todos Meus guerreiros Dar uma olhada E apreciar melhor As belas miniaturas Aí vem aqui agora Aqui a Suzuki MW A Prilha Preta A Ducati A Ducati A Ducati é linda demais Tá bem? Aliás Essa Ducati aqui É ano 2002 Tá? Ela é antiga 2002 a Ducati É 2002 Essa aqui é outra Ducati Tá bem? Essa aqui é aquela Que caiu Teve aquele acidente Mas graças a Deus Tá tudo bem Que ela escorregou Mas Tá aqui Tá bom? Essa aqui é Uma das minhas motinhas Aqui Tô lançando Desculpa Que a minha cachorrinha Tá latindo muito Minha cachorrinha Tá latindo muito Lá nos fundos É raça Bibo Aqui tá então A minha coleção Falou meus guerreiros Aquele ano Dá essa oportunidade Pra gente gravar O nosso canal O canal deles Entendeu? Nossos vídeos Essas motos Que belas motos Belas miniaturas Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Falou? Valeu? Tchau Fui Um abraço Tchau